Sou o demónio, eu sei, sou mau, sou marcado Não pelo passado, não esqueci, passou-me ao lado Gravei-te um gravo, tu arrancaste-o Especinhaste-o no pátio, esmagaste-o com o rádio Tinhas raiva de mim, mas sabias que não resistias Queria volver o coração, mas não havia varia A garantia não sofria e eu encontrei-te à saída Nem estava na fila, nem tu querias fazer fita Era um bom dia para treinar a telepatia Sentia-me como queria entre um beijo e uma briga Se eu tivesse pedido, entregavas-me a vida Inabalável, me extinta, não fosses tu uma rapariga Eu sabia o que dizia, tinha o córtex ligado à língua O vórtex de razões que tirava o pecado da mentira Tinhas tubuletas na barriga e assim por fim uma amiga Descobri que se focou a mesmo quando se está a fazer fita Qual de nós é o demónio? Se não és tu então, olha-me nos olhos Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então, porquê que te provoco? Qual de nós é o demónio? Se não és tu então, olha-me nos olhos Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então, porquê que te provoco? Não és o demónio, eu sei, és a princesa do purgatório Eu vejo a alma frágil, fraturada nos teus olhos Fico eufórico, mesmo assim, digo-te até logo Não tenho medo de perder o meu ego, não está sóbrio Só quero brincar com o teu amor imprófilo Ser imprudente com o teu corpo, não estou a ser metafórico Tu danças com as chamas, eu vou correndo as persianas Deixas-me espreitar, nem quero saber o que tramas Desde que o teu perfume acabe na minha cama Teu batom esporrado, teu cabelo para a minha almofada A tua pele, a minha barba, o teu vestido, a minha parda Sabes, amante, mas falas como uma namorada Deste-te o que resta e não resta nada Dizes que estás bem, mas estás bem alterada Tinhas borboletas na barriga e assim ganhei uma amiga Desculpi que não se magoa por muito crescente Qual de nós é o demónio? Se não és tu então, olha-me nos olhos Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então, porquê que te provoco? Qual de nós é o demónio? Se não és tu então olha-me nos olhos Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então porque é que te provoco? Amante do diabo Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então porque é que te provoco? Qual de nós é o demónio? Se não és tu então olha-me nos olhos Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então porque é que te provoco? Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então porque é que te provoco? Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então porque é que te provoco? Qual de nós é o demónio? Se não sou eu então porque é que te provoco?